O braço aberto para disputar a bola, uma disputa normal também, mas só que aí a bola bate no braço direito dele, pênalti. Bom, vamos analisar alguns pontos, começando com o Fernando Pras. Justa a escolha dele? Justa, né? Mas essa competição interna entre os goleiros, ela vai ser bem bacana. O Fernando Pras, logicamente, com a experiência que ele tem, o entendimento e leitura que ele tem de jogo e da situação do clube, ele sabe também que ele não pode cometer muitos erros. É natural você errar aqui, errar ali e tal, mas a sombra do Fernando Pras agora é o Jailson, que o ano passado, todo mundo já sabe, fez uma temporada muito boa depois da lesão no braço do Fernando Pras. Gostei da experiência e da participação do Zé Roberto. Para muitos ele poderia até estar aposentado, mas está jogando bem, ele participa da assistência, é um jogador que vai ser importante nesse processo de libertadores. Muito importante, muito importante, jogando como lateral esquerdo, né? O Zé Roberto é um cara que é diferente de qualquer outro atleta, cara. É impressionante a questão física, o profissionalismo, é um amigo e a gente torta demais pelos amigos. E ontem fez uma grande partida, assim como o Tietê. O Tietê também foi outro jogador que jogou bem. O Roger Guedes também jogou, fez uma partida muito boa. O Rafael, esse menino que veio do Curitiba. O Rafael Veiga. O Rafael Veiga, esse menino que veio do Curitiba também, muito bom jogador. É lógico que dentro da escalação do jogo, o time que iniciou, de repente o Rafael daria lugar para o Moisés, que é o titular da posição. Mas as opções com o Cuca, as opções com o Eduardo Batista... Gente, eu vou até explicar porquê. A gente estava vendo aqui a matéria, acompanhando e comentando, já falando do jogo, e aparecia o Eduardo Batista. E eu disse para o Denilson que ainda é estranho, porque eu lembro do técnico Cuca, me parece que ele vai aparecer a qualquer momento, mas é o Eduardo Batista. As opções. Ficou com isso na cabeça. As opções dele, elas são maravilhosas, né, Renato? Você acha que ele vai ter sequência? O Bárcio, que fez o gol ontem, quando eu assisto o jogo, eu analiso o jogo, assim, os jogadores tecnicamente, se as coisas estão acontecendo, não estão acontecendo para o jogador e tudo mais, não só pelo gol. O Bárcio ontem, ele fez o gol. Ponto. Ah, Denilson, é o mais importante, é o mais importante. Mais volume de jogo, passe para o companheiro, movimentação, péssimo. Então, o contexto geral da partida do Bárcio ontem, na minha opinião, foi péssimo. Mas será que não precisa realmente de uma continuidade? Talvez é isso. Eu sim. Porque ele reclamou muitas vezes que ele não teve essa sequência no Palmeiras e não teve mesmo, porque o jeito que o Kuka escalava os jogadores era mais dinâmico, mais de movimentação, não dependendo tanto daquela peça, e você tinha um Gabriel Jesus. Agora, quem sabe, ele vai evoluir. Então, no centroavante, né? Que perdeu um gol feito. Que perdeu um gol feito, mas, assim, não estou aqui fazendo nenhuma comparação com o Gabriel Jesus. Mas, dentro da mobilidade de movimentação, eu acho que o lado passado com o Gabriel Jesus. É um ataque rápido, um ataque que se movimenta bastante. Jogando com o Ilha. Por exemplo, o Palmeiras teve uma bola parada muito boa o ano passado, a bola aérea. O Felipe Melo ontem foi um jogador que teve uma presença diária nas bolas paradas impressionante. Eu fui com a personalidade que conhecemos e mostrando serviço. Agora, Denilson, Michel Bastos. Michel Bastos teve uma boa estreia, né? Ele entrou quando o jogador, o João Vitor, né? Ex-jogador do Palmeiras, quando ele foi expulso, logo o Eduardo Batista fez a substituição, tirando o Felipe Melo e colocando o Michel. A princípio, eu achei que ele ia ficar jogando no meio. Aí, ao decorrer do jogo, ele começou a ter um pouco mais de liberdade, caindo mais pelo lado esquerdo. Tanto é que os bons lances do jogo, das oportunidades de gols do Palmeiras, aconteceram justamente com o Michel.